Esse pézinho de pimenta aqui ó, vai vendo, vai chegar lá, antena viva hein, vendo que imagem linda ó, IP amarelo esse aqui ó, IP amarelo ó, das raízes ó, procurando mais terra, mais território ó, olha o tipo de pimenta aqui ó, vamos lá ó, vamos por aqui, é isso aí, nova casa para pimenta, e vamos ver o que que acontece aí com ela, quer vim? Ó.